A Associação Comercial e Industrial de Londrina está com um novo projeto nos bairros da cidade. Quem pensa em abrir um negócio pode buscar informações no escritório itinerante da ASIL. Algumas pessoas até param para saber o que é este ônibus na Avenida Saúl Elquinde. Dentro dele há uma estrutura montada para atender micro e pequenos empresários, além daquela pessoa que quer montar o próprio negócio. A intenção é essa, é ir com a ASIL, com a Fomento, mostrar facilidades e produtos que são bons para o comerciante e que às vezes eles não têm conhecimento por ficarem um pouco mais distantes do grande centro. O projeto é pioneiro na região. Durante o mês de maio, o ônibus vai percorrer vários bairros da cidade. De acordo com o presidente da Associação Comercial e Industrial de Londrina, o comerciante não precisa ir até o centro da cidade buscar orientações e tirar dúvidas. Nos demais bairros a ASIL não está. Então queremos divulgar esse serviço, que é um serviço de orientação ao micro e pequeno empresário, que após essa orientação, ele tiver um projeto, tiver documentação legal, ele pode pleitear recursos para investir no seu negócio. Dentre os serviços que são oferecidos aqui neste ônibus está uma linha de crédito do governo do estado. O Fomento Paraná oferece juros mais baixos do que o mercado. E assim o empresário pode buscar investir no próprio negócio ou então buscar capacitação. Temos o centro de capacitação, onde ele tem um número grande de cursos e tem descontos nesses cursos. A certificação digital, a parte também de consultas, o e-mail marketing, a parte de estratégica, ele tem tudo isso dentro da ASIL. Boa orientação, né? Muito importante. Trazer muita gente para a formalidade, né Patrícia, que isso gera evasão de divisas, de impostos, etc. Imagina só quantas pessoas hoje poderiam ter o seu negócio formalizado pagando menos imposto, que é o caso do microempreendedor individual, gerando empregos e consequentemente entrando numa carteira, a gente pode dizer assim, de legalidade. Isso é muito importante. Muita gente não fazia por causa da distância e agora está aí a opção.